Eu salava a todos vocês, meu nome é Rafael Cigano e hoje trazendo para vocês mensagens de Ganesha. Você vai deixar aí nos comentários o seu nome e um desejo, seu nome e um pedido, seu nome e um desejo que você quer que a espiritualidade traga para você. Qualquer pedido, ele está em alcance de Exô, ele está em alcance de todas as divindades. Eu salava a todos e boa sorte. Escolha nesse momento um, dois ou três. Pode deixar aí nos comentários um, dois ou três. Vamos lá. Primeiro a três sai capacidade de amar. Tudo vai ser bom hoje para você. A segunda entrega, se entregue à espiritualidade e vença. E a terceira, seja franco. E aí E aí